E aí pessoal, tudo certo? É, comigo não tá tudo certo. Então aqui eu tô com essa lâmpada de LED, vocês estão vendo aqui? Já é a terceira que eu troco em menos de três meses. Essa aqui, que é da tecnologia anterior, né, bom, Lorenzetti, andou muito mais, foi muito mais usado por muito mais tempo, não precisei trocar, então apesar dessa aqui consumir menos, mas aí consome combustível, porque tem uma, não sei se do fabricante ou se da loja, que se queimar em um ano, até um ano, eles trocam sem custo, mas tem o custo do combustível, tem o custo do seu tempo, pra fazer uma coisa que não tava planejada, você fica de, no local onde essa luz tá, fica apagado, né, então sempre guardem dessa tecnologia antiga aqui, ou menos nova, eu acho que é menos nova, acho que não é exatamente antiga, tá? Apesar de consumir um pouco mais, a durabilidade, então, eu tô vendo isso aqui como se fosse carro, esse aqui é o carro de Fórmula 1, que vai ser maravilhoso quando funcionar e tiver durabilidade, beleza, esse aqui é o que, toda tecnologia que tá sendo, que fica pra trás na Fórmula 1, é implementado nos carros de passeio nossos, então, a Fórmula 1 é um grande, vamos dizer assim, pista de testes, né, literalmente, pra depois você colocar, então, freio APS, limitador de velocidade, e outras tecnologias, que primeiro foram implementadas na Fórmula 1, então, Fórmula 1, cara, sei lá, tem vários colegas que estão reclamando, eu sou mais um que tá reclamando, certo? E tô preferindo usar essa aqui, fazendo as contas no final, o que consome um pouco mais, mas tem um, uma durabilidade muito maior, do que essa aqui, que é fantástica, maravilhosa, top de linha, o que tem de melhor, mas não é o que dura de melhor, né, durabilidade é uma coisa muito importante, na nossa, no nosso dia a dia, então, esse aí é só meu testemunho, sobre, lâmpada LED, lâmpada fluorescente, uma coisa assim, eu não lembro, por favor, deixa nos comentários, como é que chama essa lâmpada aqui, como eu sou muito bom de fazer roteiro, eu não, faço assim, me deu raiva, de ter que trocar essa lâmpada de novo, assim, vamos alertar o pessoal, né, é isso aí, gente, valeu, e até o próximo vídeo, se você gostou, está tendo problema com a lâmpada de LED, vai dar e dê o seu like, se você não está tendo problema com a lâmpada de LED, por favor, me explica como é que faz, porque eu não sei o que está acontecendo, essa aqui está durando muito mais, vão ter dois links, um para se inscrever no canal, outro para você visitar nosso portal sobre animais de animação, conteúdo animal.com.br, e vão ter dois vídeos, um que o YouTube acha que vocês vão gostar, e o último vídeo que eu postei no canal, valeu, gente, até o próximo vídeo, fui!